Bom, nós já temos algumas perguntas que foram deixadas na caixinha própria que fica aqui na biblioteca, nós vamos começar já a fazê-las e teremos aqui nas laterais duas pessoas que estarão, dois colaboradores, colaboradoras que estarão coletando e permitindo que os senhores também possam fazer essas perguntas e serem trazidas à mesa para a resposta. Dona Mena, a pergunta é o seguinte, o centro possui um acervo de Chico Xavier, por que não é exposto ao público pelo menos um dia por mês, uma vez que só temos visto uma vez por ano? Não, nós temos mais de uma vez por ano. Por exemplo, agora quando se encerra o mar ao ano e nós temos o almoço de confraternização, normalmente nós abrimos também, e aquele que queira ver pode, mas uma vez por mês seria assim, às vezes as pessoas que frequentam a casa durante muito tempo, já viram, já conheceram, então abrir para uma ou outra pessoa nova, nós aguardamos outras datas, mas nós faremos normalmente mais aberturas, Deus quiser. Doutor João, o que os espíritos nos deducitam sobre a psicopatia, aqueles seres que não possuem sensação e praticam o mal ao próximo, você testa a sua essência? Bom, a dor de espírita nos esclarece que nós somos seres em evolução, seres que ainda nesse aspecto evolutivo, se caracterizam, a grande maioria de nós, pela participação do instinto e das sensações, ainda com lampejos de sentimento, muito daquilo que nós chamamos de sentimento é apelo, é necessidade pessoal, é egoísmo e má interpretação daquilo que se carrega interiormente, então o homem atual, ele ainda não tem outra coisa senão uma atitude muito emocional e bem pouco racional, então se o homem nesse instinto, uma mistura de emoção de emoções em desequilíbrio, porque nós ainda não aprendemos a controlar as nossas emoções, deseducado fundamentalmente, como Jesus caracterizou, eles são muito mais ignorantes do que maus, o homem ainda agride, mostrando seu instinto, seu aspecto animal deseducado, então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que esperar com paciência, dando limites e educando paulatinamente esses espíritos ainda em desequilíbrio, chamados ignorantes, que prejudicam fundamentalmente a si mesmo, porque aquele que se vincula com o mal, que se desequilibra, ele obrigatoriamente cria um sofrimento profundo para a sua vida, então tenhamos paciência, cumpramos a nossa parte, porque o evangelho é muito claro, nosso aspecto fundamental e moral é primeiro conosco e depois para com os outros, cuidemos de nós e peçamos a Deus que dê oportunidade para que esses nossos convênios em desequilíbrio possam se desocuprar, fazemos. Então, Brutinha, como lidar com a culpa e com o medo? O que é bom fazer para não deixar tais sentimentos vos fazerem adoecer? Na verdade, nós somos seres de evolução e então o que nos resta? A liberdade, a liberdade de sentimento, a liberdade de Cristo e através dessa aquisição, dessa conquista, nós vamos nos libertando do medo. O medo é um sentimento que é necessário às vezes, porque é só através dele que muitas vezes superamos. Então, nós precisamos entender o processo da vida e continuar lutando. Medo vai aparecer sempre, mas se nós tivermos coragem, nós tivermos boa vontade, nós vamos resistir a ele e procurar o acervo. Então, tenhamos calma, paciência que nós chegaremos ao caminho ideal para que nossa vida se torne melhor. Dona Liana, a pergunta é a seguinte, como o mundo espiritual percebe um espírito com um perfilão casco? Bom, o mundo espiritual tem também os espíritos evoluídos e tem aqueles que também nem tão evoluídos estão lá. Talvez ele tenha uma percepção desses espíritos que ele prejudicou também. Nós podemos imaginar que o espírito que ele tenha prejudicado tanto, esteja com o seu espírito. E a recepção não tem que ser muito agradável, eu acredito. Todos os líderes que naturalmente trazem um compromisso muito grande com o poder e eles trazem dentro da sua ideologia e fazem esse mal tão grande, nós sabemos que tiveram repercussão no mundo espiritual durante muitos e muitos anos através de sofrimentos. Então, nós acreditamos que ele tem até que passar por uma anestesia, senão ele será encarcerado como encarcerou o nosso. Nós temos que ter uma recepção na chegada. E essa recepção a gente constrói aqui, aqui na Terra. Tudo o que fazemos de bem, nós estamos fazendo com que no futuro nós possamos receber no plano espiritual quando desencarnarmos. Mas tudo o que fazemos de mal também. é a avaliação correta da justiça de mal. Doutor João, o que o Espiritismo fala sobre o aborto? bom, isso é muito claro é assim você matar alguém é lei natural é lei divina que é um fato negativo agora, o que é que se comete o amor? o amor é cometido porque as pessoas não encaram o reencarnante como uma individualidade e como muitas pessoas colocam, dizendo que quem manda o corpo da mulher é a própria mulher mas se ela recebeu um ser que não é ela mesma, não tem o seu DNA, não tem o seu RG, não tem o seu CPF não tem o seu nome, não é ela como é que ela vai decidir sobre a vida de outro? nós não vamos julgar aqui a atitude das pessoas em cada situação mas assim mais uma vez a gente volta ao fato, é uma característica de ignorância na hora que as pessoas passarem a ver o ser que está reencarnando ali que é um amigo é alguém que a espiritualidade trabalhou tanto para que estivesse junto com ela mesmo que em condições duras e difíceis eles mudarão de opinião e nós não teríamos para esse fato deste meu dia espiritualmente falando como fica na nossa casa quando fazemos o evangelho no lar espíritos vêm escutar e aprender conosco também? sem dúvida que o evangelho no lar é um instrumento de melhora do nosso ambiente doméstico é um instrumento de melhora de nós mesmos e ainda que tenhamos resistência daqueles que comandam conosco do nosso ambiente ainda assim nós devemos exercitar o evangelho no lar nós temos um caso conhecido de uma pessoa que o marido era extremamente resistente a fazer o evangelho ela se plantava no banheiro e fazia o evangelho sozinha então muitos de nós usamos como argumento que a família não aceita a prática do evangelho no lar então se nós já temos essa consciência já aceitamos nós devemos fazê-lo ainda de sozinhos o chico sempre orientado a que se fizesse o evangelho no lar e há uma história dele inclusive que uma vez certa vez ele viu o evangelho sentado em sua cama e em voz baixa apenas mentalmente e de repente ele olha para o evangelho e para o espírito debruçado não é vai virar o tempo para ouvir então é uma necessidade o evangelho é uma prática que nós devemos todos adotar para preservar o nosso ambiente e terça-lhe o nosso domina como ocorre o reencontro com parentes já desencarnados quando morremos uma vez que temos várias reencarnações os meus pais desta encarnação provavelmente não foram nas anteriores então o que eu vou encontrar? é a questão de afinidade porque muitas vezes você pode ter até vivido com o esposo durante muitos anos mas quando parte aquela união não foi uma união de almas foi de corpos não foi de alma parte para o mundo espiritual e você vai achar outro companheiro que foi o seu companheiro de almas esse reencontro aqueles que são às vezes aqueles compromissos de sofrimento de reajuste você vai encontrá-los brevemente às vezes depois de um de um período e esses reencontros muitas vezes são de acordo com a necessidade pela própria compreensão que agora com reencarnados nós não temos mas por que eu tive um filho assim você imagina eu não mereço isso que ele está me fazendo agora você chega ao mundo espiritual e esse filho está desencarnado você vai sentir que aquele seu desafeto no passado é a primeira pergunta que foi feita para o doutor João muitas vezes essas pessoas deformadas parecem o caráter são doentes da alma que nós geramos que estamos aqui junto com eles são compromissos então estes espíritos estes reencontros não se fazem rapidamente se merecermos nós faremos com os simpatizantes como foi a pergunta anterior do Fidel se ele mereceu uma recepção diferente serão com aqueles que são seus devedores então no mundo espiritual vamos dizer estas visitas e estes reencontros se fazem como sentimento agiu aqui na terra parte para o mundo espiritual e este reencontro se faz de acordo com outras vidas doutor João qual a visão espírita da demência semil e mal de Alzheimer por que estão aumentando tanto estes quadros bom porque é que nós perdemos a consciência entramos num quadro de esquecimento profundo de nós mesmos bom é fácil é simples o envelhecimento das nossas células do corpo começam pela pele o cabelo as onhas ocorre também anteriormente o próprio cérebro envelhece isso é natural o fato de nós vivermos mais os vasos sanguíneos envelhecem e não nutrem o nosso cérebro então a demência vascular é muito maior do que a demência chamada demência funcional ou sem causa física de Alzheimer em primeiro lugar mas espiritualmente é muito frequente que nós fujamos das nossas responsabilidades que nós fujamos da realidade do mundo que nós procuramos esquecer aquilo de errado que nós fizemos no passado e esquecer as responsabilidades que nós temos com a sociedade e com as pessoas que nos cercam Dona Nena acabou de falar de repente vem alguém na minha família que simplesmente não me agrada o comportamento ou me agrada uma ilusão lá fora e eu abandono todos aqueles que nós chamamos de nossos familiares que nós temos um compromisso então o esquecimento o abandono das responsabilidades as justificativas das nossas atitudes indebidas levam ao que nós fujamos da realidade e vivamos um aspecto chamado ilusório ou alucinatório então o espírito foge constantemente e quanto mais ele vive mais ele vai fugir e por isso que acontece nos quadros o esquecimento de tudo porque ele se especializou e procurou isso mas esse é um assunto que precisa se desenvolver com mais calma se pudéssemos elencar três obras iniciantes para quem está chegando na doutrina espírita quais seriam esses três livros a serem aconselhados a literatura espírita o ideal é que se comece por Kardec pela codificação então as pessoas que realmente desejam aprender sobre o espiritismo encontrarão Kardec todas as informações com eles mas claro que nós temos outros autores através de Chico Xavier como Emmanuel como André Luiz que são é uma literatura posterior ao aprendizado procure o GED que é um grupo de estúdio da doutrina espírita que a casa oferece ou outras casas também oferecem e ali vocês terão orientação devida mas nós temos ótimas obras como a Camila Luz Paulo Estêvon que é um dos livros mais belos que a literatura espírita oferece e tantos outros também Lutas Méticos de Homens e de Almas que tem um conteúdo sobre o cristianismo nascente que vai dar a todos nós uma sustentação uma base inicial sobre como estudar mas o ideal é procurar um grupo de estudos que a orientação virá através daqueles que dirijam os trabalhos Dona Lenda nós temos duas perguntas mas eu acho que dá para consolidá-las é o seguinte qual o papel do sustentador na desobsessão os trabalhos podem ocorrer sem o sustentador e como é o trabalho de desobsessão de encarnados aqui no céu se faz isso? faz nós temos várias reuniões nove nós temos de desobsessões exatamente são essas reuniões que os espíritos costumam conversar com os médios muitas vezes esses nomes que vocês deixam no caderno para vibração não são evocados mas trazendo vocês nomes a sua presença muitas vezes eles nos visitam e nestas reuniões é que os médios conversam com eles dando às vezes esclarecimentos são sofredores são espíritos que precisam de consolo então nessas reuniões se fazem isto são reuniões realmente com o grupo pequeno fechadas elas só tem a possibilidade de visita as pessoas que frequentam o grupo de estudos que naturalmente tem preparo não curiosidade porque não é um estripitismo de alma é uma reunião para consolo de almas e o sustentador é aquele que fica em prece enquanto estas comunicações se dão é muito importante porque muitas vezes a pessoa pensa que o médico que fala é o papel mais importante numa reunião dessas todos tem importância o sustentador não pode dormir e essas reuniões demoram por vezes hora hora e pouco então ele tem que estar em prece fazendo com que aquele espírito que está falando seja amparado por vibrações amorosas em silêncio mas dar condado emprestando toda a colaboração possível nessa sustentação por ver se nós já tivemos sustentadores que dormiam e nós precisamos afastar porque não é uma sessão para isso todos tem que estar dentro e essas reuniões são muito produtivas por isso que existe aquele caderno e o nome dessas pessoas enfermas da alma devem ser colocados doutor João no caso de morte cerebral onde existe a doação de órgãos como se sente o espírito então no caso de morte cerebral em que vai ser feita a doação de órgãos a sensação do espírito hoje é obrigatório que se faça uma anestesia como se fosse alguém que tivesse consciente não faz mais a retirada de órgãos sem a participação do anestesista mesmo que as pessoas digam o seguinte não sente dor não reage o cérebro morreu é lei é obrigação é ético que se faça um quadro de anestesia então o espírito ele estará dormindo se é que ele já não foi até recolhido naquele momento pelos companheiros espirituais no caso de doação de órgãos então a parte técnica está esclarecida agora é assim quem quer doar órgãos doe o seu próprio não doe o do parente do irmão do filho sem que ele tenha manifestado o desejo de dar o que não é nosso no mínimo é deselegante o que significa ser no urgente nos dias de hoje especialmente no ambiente de trabalho onde se observa muitos desvios morais e pessoas tentando prejudicar umas às outras a pergunta hoje ela está bastante difícil por conta do chamamento materialista por conta das relações que estão cada vez mais dificultadas e obviamente uma competição assinada no meio de um trabalho vai gerar desconforto e vai permitir que as pessoas vivem se estranhando claro que a pessoa que já tem uma visão diferente uma visão de que ela está caminhando está evoluindo que ela tem uma necessidade de se refazer ela vai compreender melhor essa situação por isso que muitas das vezes nós reparamos com negrosidade no meio de um trabalho as pessoas não se respeitam então o que está faltando é uma conduta moral de todos aqueles que já conseguem ter essa compreensão essa aceitação certamente saberão como se conduzir muitas vezes o silêncio é uma arma poderosa porque as pessoas vão se dar conta de que naquele momento melhora se calar e daí depois uma hora mais propícia retomar o assunto fazer o outro compreender porque a sua ignorância certamente está lastrada então vamos com calma vamos entender o processo de evolução e cada dia é um dia amanhã certamente essa pessoa pode até reituar e voltar e pedir desculpas então não vamos policiar o ambiente para que ele não se torne ainda pior a seleção ela faz da seguinte maneira se faz a pessoa precisa ter muito amor no coração e ter compromisso com o que ela vai fazer ela não pode fazer ser candidata a uma desobsessão sem o conhecimento prévio de que ela vai conversar ouvir e ter contato com o mundo espiritual então passa pelo grupo do GED que é o grupo que prepara as pessoas se a pessoa se candidata para isto ela então tem que ver que ela assina como se fosse um contrato com o mundo espiritual e quando a gente faz esse contrato com qualquer empresa aqui na terra nós sabemos que você assume um compromisso patronal ou então de empregadice de empregados ora quando você candidata a esses trabalhos você assume um compromisso com o mundo espiritual é por isso que nós não aceitamos pessoas muito jovens não porque elas às vezes não saibam mas muitas vezes os jovens ele tem muito boa vontade agora mas depois a moça arranja um namorado ou o namorado arranja uma pessoa que ele goste que não seja espírita que não conhece goste da doutrina e ela acaba deixando o trabalho ou por sua vez um emprego fora do estrangeiro ela dá preferência claro está começando a vida então pessoas que realmente ainda não estejam preparadas para assumir esse compromisso não podem ser candidatos a esse trabalho segundo o vício do fumo do álcool da começão desregrada de carnes a conduta moral tudo leva-se em conta também você não pode vir a um trabalho assim tendo uma conduta moral descontrolada durante a semana e depois vir conversar com os espíritus dando uma de santo porque eles conhecem nossa vida particular melhor que muitas vezes nós mesmos então há muitos requisitos não se escolhe pessoas de maneira aleatoriamente diz ah mas eu já fiz é é fácil mas não é pudente nem para ela e nem para casa para ela também não porque enquanto lhe convém ela aceita a companhia dos espíritos quando tem outra coisa que lhe convém mais não pode fechar a porta do seu próprio condomínio então é preciso pensar bem quando se está maduro espiritualmente para assumir um compromisso de tal envergadura como o mundo espiritual o que também é a cobrança doutor João o que devemos fazer ou como se comportar quando nos deparamos com pessoas diferentes com o mesmo comportamento que nos tem tudo bom assim nós devemos aprender a conviver com as diversidades em primeiro passo nós devemos aprender a conviver com as situações difíceis ninguém veio aqui na terra em local que ele não possa suportar o aprendizado ao qual ele foi colocado certamente nós devemos evitar situações que são perigosas para nós mas de repente se nós fomos colocados num local de trabalho como foi colocada uma pergunta boa onde nós temos pessoas que tomam atitudes que são adversas ou ainda no ambiente familiar nós casamos com alguém que carrega uma família que não é do nosso agrado no seu comportamento ou até dentro da casa espírita das instituições onde nós vamos encontrar pessoas que tomam atitudes que não nos agradam eu devo lembrar o evangelho segundo o espiritismo nossa obrigação moral é prender para conosco depois para conosco eu tenho que me manter firme seguro de mim mesmo tranquilo e entender que aquelas pessoas que me provocam com as suas atitudes com alguma reação eu devo trabalhar às vezes como foi colocado silenciosamente pela Lourinha para não afrontar porque são pessoas doentes ou até desequilibradas a tal ponto que nós vamos entender como nos portarmos quando dentro da própria família temos parentes que frequentam outras seitas outras igrejas e não aceitam a doutrina espírita a diversidade religiosa ela está presente em todos os orneios e naturalmente na família sobre o homem também nós devemos nos portar naturalmente se você já abraçou adotou a doutrina espírita como a sua crença como a sua meta religiosa então conduza-se como a doutrina espírita orienta que a gente esteja sempre presente que aquela pessoa que por acaso de outro prédio não nos aceitem nós vamos ter que fazer a corrupção ou nós deixamos a doutrina por conta do nosso homem de familiar então vamos ser fios daquilo que nós professamos então tenhamos paciência e aguardemos certamente esse irmão de caminho está livre por conta da necessidade da família então vamos ter calma vamos tomar a posição que nós sempre tomamos e ficamos no aguardo de que ela também adote os seus princípios mas respeite também os nossos Dona Mena como funciona o fenômeno de materialização de espíritos a senhora já presenciou um Chico Xavier alguma vez se sim como foi já nós tivemos diversas dessas reuniões na época que o Chico ainda podia fazê-lo depois Emmanuel pediu a ele que não fizesse mais essas reuniões porque realmente é desgastante tivemos com ele e com outros médicos também elas são realmente reuniões que provam o fenômeno tivemos vimos espíritos como a Cheira materializados trazendo éter do mundo espiritual derramando sobre as pessoas trazendo rosas trazendo fazendo transporte de objetos então essas materializações são realmente muito bonitas mas elas às vezes nos deixam assim até perturbado quando nós não entendemos realmente o compromisso de um espírito vir trazer alguma coisa para alertarmos de algo isso aconteceu conosco numa dessas materializações a Cheira veio até perto que estava eu e uma companheira chamada Suzana Maria cozinha e disse que vinha ofertarmos um presente mas que não podia deixar esse presente aqui na terra ela teria que levá-lo para o mundo espiritual ela trazia nas mãos como se fosse um minho de ectoplasma o ectoplasma é como um filó um tule que envolvia o objeto eu pedi para chegar mais perto que é o nosso peito e olhando dentro deste ninho eu e a companheira nossa do lado era uma cruz magnífica e parecia um baguete de brilhantes ela tinha mais ou menos uns 10 centímetros e brilhava maravilha era uma coisa assim era uma luz azul lada brilhante depois ela levou este presente para o mundo espiritual e ela disse durante este diálogo com o músculo que tínhamos sido companheiras de muitas encarnações na hora eu bastante jovem dentro da doutrina fiquei até achando que era uma homenagem prestada a mim não podia nem compreender o que aquilo significava só depois de muito tempo é que eu observei muitos e muitos anos que a cruz dizia trabalho sofrimento e que para brilhar precisava esmerilhar realmente o teu espírito ela só brilharia depois de acordo com aquilo que se fizesse nenhuma cruz é carregada como honra e segundo aquele compromisso que trazemos como tarefas aqui dentro desta vida como reencarnações então essas materializações para aquele com curiosidade não dizem nada e muitas delas são mentirosas assim como eu vi magníficas também mentirosas bem mentirosas que agora não sei a hora nem oportuno de fazê-las comentários então realmente não é bom correr atrás destas reuniões se elas acontecem tem que ser com médios de muito gabarito e que sejamos preparados para se se doutor João quais as diferenças entre o espiritismo pertecista o espiritismo de Mesa Bancra e a Umbanda eu vou falar primeiro o que tem de comum o que tem de comum é uma crença na espiritualidade e o chamado espiritismo de Mesa Branca é o passado da doutrina espírita de centros espíritas do interior que realmente teve seu aspecto evolutivo isso que nós fazemos agora aqui desculpa a pretensão mas se trata de uma evolução daquele espiritismo no passado mas na sua prática já que como nós colocamos todos são espiritualistas mas diz Kardec no livro dos espíritos no capítulo terceiro do método que eu aconselho muito a leitura que diz assim a primeira coisa que você tem que fazer não é transformar alguém em mostrar a presença dos espíritos fazer acreditar nos espíritos mas mostrar que ele é um espírito ou seja transformar o materialista em espiritualista e os nossos irmãos que ainda praticam os cultos afro estão os primórdios dos contatos e que mais tarde fortificarão nos seus aspectos tanto mediúnicos quanto no aspecto do aprendizado de moral nas trocas que se faz com o plano espiritual não nos compete fazer uma análise profunda do que acontece ali mas saibamos que o que nós temos aqui é muito mais responsabilidade porque a quem muito foi dado muito será pedido Nudinha tenho dificuldade no relacionamento afetivo com meus pais e vice-versa como tem que proceder a gente fala muito da lei de afinidade e de desafetos e são certamente numa família são de unidas pessoas que vêm pelos laços de afinidades ou não então quando nós temos essas dificuldades para lidar com pessoas da família e que nós não conseguimos em algum momento nos aproximarmos temos afeto temos condições de uma vivência saudável nós estamos numa doutrina de esclarecimento uma doutrina de consolo então nós não podemos mais aceitar que a gente não tenha com essas pessoas a compreensão e a paciência então nós vamos ter com elas toda a nossa dedicação todo o nosso desespero para que isso se quebre porque essas são pessoas que vieram conosco certamente porque nós queremos conviver em determinado momento da vida para nos melhorarmos então os pais em princípio são aqueles que nos permitem reencarnar então o primeiro ponto de vista é que nós devemos pensar que se eles não tivessem aceito certamente outros aceitariam mas aqueles o fizeram com necessidade nossa então tenhamos calma estudemos vamos permitir que essa relação melhore dia a dia vai ser difícil aos poucos mas é possível temos que investir nisso estarmos sempre presentes e cuidar desses pais porque eles merecem o nosso amigo Dona Vera para a doutrina espírita qual a importância do velório nas 72 horas antes de cremar o corpo exatamente porque muitas vezes a gente tem um respeito antigamente nós velávamos uma pessoa 24 horas hoje já se está mais apressado a pessoa diz em carne você era dela muito pouco tempo essas 72 horas é para que o espírito tenha realmente aquela condição e às vezes até nem vê a cena se ele não está preparado então porque nós vemos muito relato de espíritos que acompanham o funeral estão no velório e a gente evita como o doutor João por exemplo falou muito prudente a ciência da anestesia para que a hora pode se perguntar mas se tá bom que deu anestesia é um cuidado muito necessário então também no caso essas 72 horas ninguém sabe é bom que deixemos que o espírito esteja ou realmente já tenha despertado e possa ter tomado sua condição para o mundo espiritual é muito prudente a mediunidade é igual para todos no sentido de mediunidade sim grau não nós poderíamos dizer por exemplo a mediunidade ela ela está conosco ela faz parte do nosso ser mas tem pessoas que não tem necessidade de desenvolver o trabalho mediúnico daquela maneira como compromisso dentro daquela possibilidade que ela tem de contato com os espíritos ou então é aquela mediunidade mais perturbada e que ela precisa trabalhá-la e tem a mediunidade tranquila aquela que naquele grau você pode ser médium daquela criatura sendo útil trabalhando consolando conversando sem necessidade do contato com o mundo espiritual você serve da sua mediunidade como os encarnados mas há aquelas em que o espírito está esperto para a espiritualidade essa tem que ser trabalhada ou porque tem que ser trabalhada como tarefa ou como compromisso espiritual é até o que a gente diz ela é mediunidade que perturba ou é mediunidade de compromisso tanto faz ela não é estática você tem que trabalhar então é como nós diríamos é grau não é preciso em algumas pessoas outras se faz até urgentemente se trabalha bom nós ainda temos algumas perguntas mas infelizmente o avançado do horário não nos permite fazê-las ficarão guardadas aqui na caixinha nossa e nós traremos na próxima reunião na próxima apresentação da mesa redonda e nós temos agora no mês de dezembro a nossa distribuição de natal tradicional já que está no União eu vou passar na notinha para passar algumas informacionais aos tipos algumas pessoas presentes já participaram conosco né nos anos e sabem que no segundo sábado de dezembro nós fazemos a distribuição aquelas sacolinhas que as pessoas colaboraram por aí que são distribuídas para as famílias assistidas na casa então isso acontecerá no dia 10 de dezembro a partir das 9 horas e estão todos convidados e nesse dia quando a nós vamos fazer uma confraternização e as pessoas fazerem um prato ou um refrigerante uma água e a gente comunga né depois dessa distribuição um momento com a confraternização então será dia 10 de dezembro a partir das 9 horas e nós estaremos aqui neste horário e estaremos com muita alegria recebendo os conosco então estejam convidados e participem Senhor Jesus nós te agradecemos mestre amigo esses minutos que tivemos que pudessem se prolongar em nossa vida de felicidade eterna porque se ela não existe Senhor hoje nós aprendemos que podemos ter através da própria existência no cultivo do mundo Senhor e Mestre nós te agradecemos os amigos te agradecemos tudo aquilo que recebemos dos outros e te rogamos Senhor possamos retribuir mais e mais na medida daquilo que recebemos ser conosco Senhor neste aprendizado maior se somos felizes que possamos repartir como o nosso a felicidade e se somos Senhor como na noite de hoje no aprendizado queremos repartir os talentos que recebemos para alguém que possa aproveitá-los Mestre Jesus nós te agradecemos mais uma vez a bênção dos amigos a bênção da noite de hoje e que rogamos possamos ter hoje agora e sim a bênção A CIDADE NO BRASIL